Mas não tinha muito jeito, e aí eu tenho que perguntar, GSTV, o grande finalista, quem ganha esse destaque no time da Sany? Olha, eu queria dizer que só teve um nome, mas acho que tiveram dois nomes, o Sonfeng também jogou muito, mas pra mim o cara foi o Angel, o que ele colocou de presença e pressão no mapa inteiro, ele em diversos momentos estava sendo cirúrgico pra conseguir garantir as eliminações, e a Sakali não era tão conhecida antes do Mundial, mas está se mostrando um jogador de altíssimo nível, e individualmente também, mecanicamente, eu acho que ele traz um leque bem diverso pra essa rota do meio do time da Sany, ele é um dos grandes responsáveis, na minha opinião, também, dele estarem chegando na final, um time que evoluiu, cresceu, tá muito grande, e esse destaque vai pra ele, Gruntaro. Muito bem, muito bem, vai com a Sakali, que você gosta de jogar de galho no mid aí, esquece esse negócio, rapaz, fala sério, vai de Akali e faz isso aí que ele fez, rapaz. A gente estava brincando e falando, mas o lance é esse, a Sany está na final, o time ganha muita força com essa trajetória toda, e com essa vitória, vamos dar uma olhada no chaveamento pra gente ver ali a finaleira, Tchinha? Tá aí então, né, Sany que veio da parte de cima, 3x1 na JDG, 3x1 na top, tá na final, e deu 1 na parte de baixo, 3x0 na DRX, 3x1 na G2, e vem agora pra essa grande final. Fãs da LPL podem me xingar, eu adoro esse time da Sany, né, falo muito bem deles aqui desde o começo, no meu bolão lá no pique, eu coloquei eles em primeiro no grupo, coloquei eles passando, eu sou fã desse time, mas eu não consigo ver eles ganhando a Adonha na final, Gruntar, não consigo ver a Adonha estar jogando em um nível, na minha opinião, melhor do que qualquer um, tanto o Top quanto o Sany, qualquer um que viesse, pra mim a Adonha ainda era a favorita, mas tem tudo pra ser uma grande final bem disputada. É, ontem eles mostraram um jogo muito forte, né, será que os coreanos voltam aí ao topo do mundo no League of Legends? E a STB, você acha que tem um favorito, você tá com o Tchinha? Olha, eu gosto de dizer que sempre tem algum favorito, mesmo que seja por uma margem muito pequena, porque seja muito por pouquinho, e eu tô com o Tchinha, eu acho que tem um pouco também de eu gostar de ver a LCK e querer ver de novo a Liga conseguindo trazer esses louros pra casa, o domínio da LPL tem sido grande, mas essa equipe da Adonha é uma equipe muito forte, que há muito tempo não sai da própria região da LCK, e eu tô com ele sim, eu acho que a Adonha vai levar essa final, mas vai ser jogão, viu? Vai ser jogão, essa Sunning vai dar trabalho, essa Sunning joga de um jeito que é difícil de prever, e eu acho que a Adonha tem que ficar ligada, porque também é um time que joga de uma maneira um pouco metódica, tem suas questões aí nisso aí também, então vai ser um jogo difícil, mas eu tô aí com a Adonha, meus meninos aí da Adonha Bruntar. Ó, por tudo isso, você não pode perder no sábado que vem, 7 horas da manhã, bota na agenda, celular, qualquer coisa aí, você não pode perder de jeito nenhum a grande final do Mundial 2020, e pra galera do bolão, do piquem, você pode mudar lá, se você errou ali o pessoal que caiu pela semi, você ainda pode mudar na final, tá aí, loisportes.com barra piquem, você pode colar lá e atualizar o seu bolão pra tentar sair numa situação melhor, você tava achando que a G2 ia passar, você tava achando que a top ia passar, deu tudo errado pra você na sua semi, você pode dar essa ajeitada e fazer o seu bolão ainda crescer e virar alguma coisa legal. Com tudo isso, meus amigos, eu vou mandar um grande abraço e agradecer demais, valeu Tichinha, valeu GSTV, valeu Napon, e você que tá em casa, sem você, isso aqui não acontece. Então, muito obrigado pelas madrugadas, muito obrigado pela grande moral, espero que vocês tenham curtido a transmissão, e a gente se vê no sábado que vem, beleza? Valeu, galera, aquele abraço!